Bem-vindo, bem-vinda a Ubatuba Guide, eu sou o Davis, hoje eu tenho a honra de estar ao lado aqui do Alvinho e do Pedro, organizadores do 12º Festival Gastronômico de Ubatuba, não é isso? É isso aí. Legal. Eles vão contar tudo pra gente, como vai ocorrer, as categorias e tudo mais, e já, desde já, convidamos você a prestigiar aquilo que há de melhor na gastronomia local. Legal? É isso aí, Davis. Show. Obrigado. Valeu. Vamos falar tudo aí sobre o festival. Alvinho, conta um pouquinho pra gente, por gentileza, sobre o festival. Esse ano tá com um formato diferente, né? É, então, a gente já faz esse festival há 15 anos, teve alguns, teve 3 anos no meio do caminho, como teve agora a pandemia, a gente não pôde realizar o ano passado, mas ele vem mudando o seu formato desde o início, né, Davis? Então, é um evento que ele começou somente nos restaurantes, era uma ação única e exclusivamente promocional, aí a gente conseguiu atingir o formato ideal, né, que foram nas últimas 3 edições, que a gente fazia uma feira gastronômica no centro de convenções, com concurso de receita, a gente montava uma estação, tipo Masterchef, e os jurados em loco, os chefes iam no centro de convenções e faziam, elaboravam um prato na frente dos jurados e tinha várias ações, tinha produtores locais, tinha os jurados em loco, daí tinha o público em geral que degustava os pratos. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não pôde fazer esse formato dentro do centro de convenções esse ano. Desculpa te interromper, mas tem um lance legal aí, essa feira, a feira gastronômica, é aberta ao público para conectar os produtores também com, e isso era aberto? Isso, na verdade, são 4 eventos em 1, né? O primeiro é a festa de abertura, que é uma festa fechada para os proprietários de restaurante. Não, então... É fechado para o público em geral? Então, para os proprietários de restaurante, para os fornecedores, aí imprensa e autoridade. Na verdade, para fazer um grande network de negócios, e aí, isso na sexta-feira de abertura do festival, aí, sábado e domingo, é a feira propriamente dita, que daí é os produtores locais que apresentam seus produtos ao mesmo tempo, que está rolando aula show, está rolando um monte de coisa ao mesmo tempo, e o concurso de receitas, e depois esse evento ia para os estabelecimentos, que é a ação promocional, e depois tem o coquetel de encerramento com a premiação dos melhores de cada categoria. O formato... 4 eventos. São 4 eventos em 1. Então, o que a gente vai fazer esse ano? Esse ano, a gente vai continuar, a ação promocional vai ser muito maior, porque a gente está investindo muito na divulgação do evento, né? Tem rádio, tem banner, tem o Batu Bagagem, tem a parceria do Batu Bagagem, e tem a parceria com o Bares SP, enfim, tem bastante coisa que a gente vai estar divulgando, investimento em Instagram, investimento em Facebook, redes sociais, e focando nos estabelecimentos. Então, os jurados de cada categoria vai ter um jurado especialista, e esse jurado... Um jurado especialista para cada uma das 10 categorias. Doze categorias. Doze categorias. Doze categorias. Doze categorias. Doze categorias. Doze categorias. Esse festival está crescendo. Só um jurado que vai ter duas categorias, porque a gente tem a cozinha caissara, e a cozinha caissara contemporânea, quem define aonde ela se enquadra é o jurado. E o que que determina? Por exemplo, comida caissara é aquela comida mais rústica, né? Aquela comida mais original caissara. O caissara contemporâneo são ingredientes caissaras, mas melhor elaborados. Então, até existem restaurantes que trabalham com a cozinha caissara, e outros com o prato mais contemporâneo. O lambi-lambi, por exemplo, vem... É, vai no caissara. Bem país, é. E aí, se você pegar uma reconstrução, um camarão elaborado, um prato, um tratado... Caissara contemporâneo. Aí é o caissara contemporâneo. Aí vem sobremesa, comida de boteco, que é para os bares, é petisco praia, pra quem vai na praia, é a cozinha oriental, eles são... Enfim, são diversas categorias. E aí, cada um desses jurados, ele vai percorrer os estabelecimentos, já num horário pré-determinado, que você ligado aí no Batu Bagai, que você vai saber por onde a gente vai. E no Instagram do festival. A gente vai documentar pra alimentar ou no Instagram do festival. Então, a gente já vai saber, previamente, quando e que horário aquele jurado vai estar naquele estabelecimento. E a gente está fazendo com que os estabelecimentos convidem o seu público pra estar lá nesse momento. Porque a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, junto com o Batu Bagai. A gente vai fazer vídeos pra deixar, pra formatar. Por quê? Porque depois de tudo feito, todas essas visitas, a gente vai saber só o término do festival, quais são os vencedores. E aí, é um outro evento, que é o coquetel de encerramento, que esse sim, agora com a vacinação andando, agora com os números caindo. Se Deus quiser, a gente vai poder fazer um evento legal aí no mês de outubro. Legal. Pedro. Bom, eu... Deixa o... A gente estava conversando, né? O festival gastronômico de Ubatuba é um dos principais do Brasil, né? Sim, é um dos principais do Brasil. Eu acho que o grande motivo é o número de estabelecimentos. O Ubatuba, eu acho que esse ano a gente está com um recorde de participação. São 63 estabelecimentos. A diversidade da culinária, né? Então, a gente, nos últimos anos, a culinária oriental cresceu muito na cidade. A gente já tem um histórico de massas e pizzas, que é uma história bem bacana, de um italiano que veio pra cá na década de 60. Ensinou a fazer a massa de pizza a três irmãos, que esses três irmãos criou essa história da pizza em Ubatuba. A culinária caissara já é tradicional, mas com o festival gastronômico, é bem interessante isso, que veio essa evolução dos restaurantes introduzirem a figura do chefe. Antes, o Ubatuba trabalhava só com o cozinheiro. E aí, com a evolução da gastronomia, com novos restaurantes, com a vinda da Maria, que está aqui no restaurante de Hondu, eu acho que deu esse upgrade, vamos dizer assim, na gastronomia de Ubatuba e elevou o nível. Então, o festival cresceu com os restaurantes e os restaurantes cresceram com o festival. Então, foi bem bacana. Essa questão dos jurados é uma situação também interessante, que a gente promove esse intercâmbio. Então, os jurados que vêm para Ubatuba são chefes renomados, que não conhecem a gastronomia de Ubatuba, conhecem pouco. E é uma oportunidade do estabelecimento ter essa troca de informação. O intercâmbio. O intercâmbio. Então, cada vez mais isso vai acontecer por participação dos restaurantes, pela iniciativa do festival e pelo próprio mercado, que está vendo que Ubatuba é diferente. na questão da gastronomia. Então, eu acho que... A gente vai percorrer aí, vai desde a última para o quê? Almada? Almada. Almada. Almada até o Sapê. É praticamente 100 quilômetros de costa. Que eu não sei, não é puxando saídinha para o nosso lado não, mas eu acho que no litoral brasileiro, tirando o Rio de Janeiro, é uma das melhores gastronomias do Brasil mesmo. Porque você vai para outros lugares, você pode até comer bem, mas você tem a oferta que você tem... Diversidade. De tantos os níveis, né? Que vem desde as padarias. Você vê, desde as padarias, daí a... O Patrô é a primeira padaria integral do Brasil, né? Exatamente. Então, são diversas opções gastronômicas aí que fazem com o sucesso do festival. Que você vê. 63 participantes. E a ideia, com esse aumento de categoria até, é chegar até a 100 o ano que vem. Isso chega a ser um recorde, né? Eu acho que de uma cidade de 100 mil habitantes. Exatamente. É, exatamente. É, mas 102 aí a gente já bate as praias. Então, é. Não, mas a ideia é ir crescendo, né? Ano a ano. E esse ano a gente está com uma parceria importantíssima. É batente, hein? Da associação comercial, né? Na verdade, é um evento... O evento, o Festival Gastronômico, vocês são os organizadores, mas é um evento realizado pelo Convention, que estou inspirou. Isso, isso. É um evento que a gente já organiza, né? É um evento que ele é criado, idealizado e gerido pela gente. Aí, por conta, né, de a gente fazer parte do Batuba Convention Virô e por conta da sempre parceria e o apoio que a gente tem no Convention. Então, é um evento realizado pelo Convention Virô. Vocês levaram o evento para o Convention e o Convention abraçou justamente para chegar onde chegou hoje essa proporção e esse nível de qualidade, né? Exatamente. Só que é importantíssimo a parceria com a associação comercial. Por quê? Por conta do momento... Esse é o primeiro ano, né? Por conta do mundo... Não, a gente sempre teve a parceria, mas hoje, esse ano, a associação comercial está apresentando o evento. Então, o que é que ela? Ela está investindo no evento. Então, é importante, por conta de ser uma associação maior, de ser uma associação que abrange o comércio como um todo, porque o Convention é mais fechado com o núcleo do turismo, exclusivamente do turismo. Então, com isso, a gente tem os recursos limitados. Então, foi importantíssimo que a associação comercial chegou, o Kibe, que é o atual presidente, chamou a gente, falou, ó, vamos fazer, estou aqui e estamos fazendo. E aí, o Hugo Galo, que é o presidente do Convention, também, então é importante estar as duas entidades fortes, né? E aí, então, e o apoio dos patrocinadores, também. Vocês querem citar os patrocinadores? Eu acho que o Tenda Atacado, que é um atacado que chegou na cidade para meio que mudar, porque muita gente ia para as cidades vizinhas em busca de... Principalmente o Canadá. É, então, então tinha que viajar para ter, né? Lógico que a gente tem, também, mercados mais nichados, né? Um ponto tipo, mas quando se procura no atacado mesmo, o Tenda veio para salvar o formato de Batu. E aí, uma incorporadora, a Fissão Martana, também, que é uma parceira nossa sempre, foi muito parceira nos eventos, né? E aí, os apoiadores que a gente tem aí, né, Pedro? Que é sempre o Augusto sempre, o Tachão, a Pistache. O Sr. Pimentas, que é uma novidade em um Batuba. Eu acho importante também falar que o Batuba tem essa indústria alimentícia. Então, você pega o Tachão hoje, é uma empresa que vende para o Brasil todo. O Pistache é uma empresa de gelateria local que vem crescendo, já tem em outras cidades. O Sr. Pimenta, que é uma empresa local também, que está com produto super diferenciado. Aí tem a Maria Brasileira. A Maria Brasileira, que está chegando na Fuba, né? Que fornece serviço de papá, de limpeza. O Tachão, o Pistache e o Sr. Pimenta são locais. A Maria Brasileira também é uma franquia nacional, mas está trabalhando em Batuba. Também oferecendo serviços de limpeza, de babá. Então, vários serviços que é necessário e que até os próprios comerciantes não precisam de alguém. Agora você tem uma empresa para cuidar disso. Aí tem o Grupo Catrúnfo, né? O Grupo Catrúnfo, que é do Leonel, que é morador de Batuba há vários anos, mas desenvolveu a empresa dele em São José dos Campos. Faz a distribuição de pescados e é bem interessante porque ele está retornando para o Batuba esse investimento que ele sempre quis para desenvolver também a gastronomia de Batuba. Tem a cerveja à praia, que é a grande novidade como cerveja. Eu acho que para quem não conhece vai se surpreender com uma cerveja vegana, uma cerveja bem interessante que vem com o conceito de estar linkado ao lifestyle do surf, a sustentabilidade, a promoção do meio ambiente e tem tudo a ver com o Batuba, tem tudo a ver com a gastronomia de Batuba. Eu até pedi para você pegar a chave aqui para mostrar o brinde da Roxy, que é um outro apoiador nosso, que está embaixo aqui. Veja aí, já mostra aí, já mostra o brinde em primeira mão, os 10 primeiros pratos. Já estou tirando para mim. Já precisa ter o seu garantido. Os 10 primeiros pratos de cada estabelecimento, eles ofereceram 750 chaveiros desses, então os 10 primeiros pratos de cada estabelecimento vai ganhar. E aí, são 63 a 630 e o restante a gente vai ter que dar para os nossos parceiros, inclusive para o Deus. Só não precisa pegar o seu. Só não precisa pegar o Deus, a gente tem alguns para dar para os parceiros, as autoridades aí, mas é legal que é um brinde também importante, que faz parte do sucesso. E outros brindes que ao longo, né, vem novidade aí, né, ao longo do, como é, um mês inteiro. Um mês inteiro, né. Complementando o nosso time de apoiadores aí, né, então a gente tem o apoio institucional da Brasil São Paulo, que vai, provavelmente vai enviar um dos jurados, vem de lá, né, e da prefeitura, que sempre foi parceira nossa. Tanto esse ano a gente não vai utilizar o centro de convenções, mas sempre disponibilizou todo ano, disponibiliza a área da cidade aí para a gente fazer a divulgação. E aí os parceiros de mídia, né, o Batum Bagaide, o Bares SP, que também vai enviar um dos jurados, vem da Bares SP, provavelmente ferida de Botex, e a Belamar FM, que também o Fredão lá, o Rogério, são dois parceiros. E aí, então, e aí a gente até convida aqui, dessa sexta-feira até o final do festival, sempre no final do Jornal da Manhã, a gente vai estar atualizando aí as informações. Legal. Parabéns a todos os colaboradores, parceiros, apoiadores e patrocinadores. Legal. Agora, uma informação de utilidade pública. Como vai funcionar o festival para o público? Durante esses 30 dias, as pessoas, o público em geral, pode visitar os estabelecimentos e consumir as receitas, estarão com preço promocional, não é isso? É, não só preço, né, porque muita gente vem só pensando no preço, só que muitos dos estabelecimentos constroem uma receita específica para o festival. E essa receita é impossível para o preço, não é um evento promocional de preço, é um evento promocional, sim, algumas casas dão uma condição especial de preço, sim, mas a gente, é um evento que foca muito mais na qualidade do que está sendo oferecido do que no preço. Qualidade, novidade também, né, porque as receitas, muitas delas são criadas para o festival, né? Porque cada festival tem o seu formato, né, tem festivais por aí que focam o preço, né, no nosso, por conta de ter esse concurso de receitas... Ele eleva o nível. Então, ele eleva o nível por quê? Porque ninguém quer jogar o prato que está lá embaixo para competir, então, essa competição sadia, né, que eleva o nível do festival, e é um festival para quem quer comer comida boa, boa, né? É muito mais para quem quer comer comida boa do que quem quer não pagar nada, porque a gente tem que valorizar os estabelecimentos, não depreciar, né? A criatividade dos chefes, não do estudo... Complementando a ideia do festival, também é trabalhar comercialmente nos restaurantes. Então, cada estabelecimento tem duas situações que podem escolher do prato. Ou pegar um prato que, comercialmente, já queira trabalhar na casa, mas nunca conseguiu de uma forma consistente... Inserir? Inserir no... Está lá no cardápio, mas não aparece. Então, ele faz uma releitura, pega esse prato, muda o nome, ou você vai pela criação mesmo de um novo prato. Legal. Então, comercialmente, a casa tem essa possibilidade. E o resultado é super positivo, porque, né, a gente até tem um levantamento do número de pratos vendidos, né? Você lembra que a gente fez esse levantamento? De quantos pratos foram vendidos no festival da última edição? A gente vai informar vocês aqui em breve. A gente não tem esse número de cabeça, né? Chega milhares! Chega milhares! Chega milhares! E é um sucesso porque, por exemplo, tem um estabelecimento que botou a lagosta como prato do festival. Quintal da Vila, né? Vamos até citar ele aqui. E, a princípio, a gente falou, pô, mas lagosta no prato do festival não é muito acessível. E foi um sucesso. Ele vendeu lagosta com mais de 100 pratos no período e manteve o prato depois e o prato está vendendo até hoje. Então, você vê que a questão do preço não é o fator decisivo para consumo do festival. Mas, a gente, como tem uma diversidade muito grande, desde um açaí do novo parceiro do Oakberry, que vai ser um preço de, no máximo, 15 reais, até um prazo sofisticado que pode chegar a 200 reais. Então, a pessoa vai ter essa opção de... E, até que eu aproveitando e vou me dar rápido. E a gente vai mostrar... Essa levou a boca aqui quando eu falei. A gente vai mostrar tudo isso durante o festival. E eu vou percorrer um circuito, será externo, vamos percorrer a cidade, vou percorrer com eles, para documentar e mostrar isso através do Instagram do próprio festival. Você vai poder conhecer todos e cada um, né? Todas essas opções. Não, na verdade, até complementando, até a gente vai convidar... Não, a gente vai convidar os próprios estabelecimentos a se engajarem, né? Que nem esse exemplo que o Pedro deu da Lagosta, do Quintal da Vila. Foi, de longe assim, o estabelecimento que mais se engajou no festival. Então, o que que ele fazia? Ele postava, ele repostava, ele marcava. Então, isso é importante. O participante... E aí, nós estamos falando dos 63. E tem alguns que... Só põe o banner lá e fica quietinho e tal. Então, o engajamento... Ele vale a pena. O engajamento, sabe? É seguir o Festival Gastronômico do Batuba. É marcar, seguir o Batuba Guide. Entendeu? Tá acompanhando, tá, vamos marcando. Marca um amigo, marca um cliente. A gente vai pensar em algumas promoções durante o festival ali. E... Além dessa que a gente já... Do chaveiro exclusivo. Então, é... Então é isso. Acho que tem bastante coisa pra rolar. Legal. Vai começar dia 27 de agosto até 26 de setembro Nas melhores casas gastronômicas de Batuba. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Então, todos convidados. Venham degustar aquilo que há de melhor na gastronomia local. Eu me despeço na sua ocasião. Obrigado, Pedro. Obrigado. Valeu, Alvinho. Valeu, tudo junto. E deixa o nosso clássico convite. Inscreva-se em nosso canal. E faça parte dessa comunidade de pessoas apaixonadas pela gastronomia e por Ubatuba. Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!